Continua acreditando nas promessas de Deus para a sua vida, continua acreditando, ainda que estejam caçoando de você, ainda que muitos estejam rindo de você, porque você acredita em algo que eles não mais acreditam. Mas o Senhor hoje manda eu te dizer que é na tua vida que Ele vai realizar aquilo que ninguém mais acredita, mas você acredita. Então persevera, se mantenha firme e não ceda por nada, porque Deus vai honrar você. E quem um dia riu, não vai mais ter como rir, porque não vai ter mais motivo, porque Deus vai te honrar nesse lugar. Se você crê, toma posse, compartilhe e confirma nos comentários com o teu amém.